E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu tô trazendo hoje aqui pra vocês uma bomba em relação aos jogos de Naruto que foi confirmado não somente Ultimate Ninja Storm Trilogy, como também um jogo chamado Naruto Toboruto Shinobi Striker. O Storm Trilogy já era uma especulação muito grande e na minha opinião já era algo que eu já imaginava que seria real justamente porque eles tinham registrado com a patente do Roto Boruto que se provou a ser realmente um DLC e tudo mais. E dessa vez a gente tem um anúncio aqui, claro, para o PS4 inicialmente da trilogia Storm remasterizada. Essa trilogia vai conter aqui tanto Storm 1 como também Storm 2 e 3, ou seja, os 3 jogos da franquia Storm incluindo os jogos e os conteúdos adicionais. A gente sabe que o Storm 2 não tem DLC, enquanto o Storm 1 tem alguns DLCs de suporte e o Storm 3 tem DLCs de roupas e a versão Full Burst, claro. Lembrando que ele também tinha DLCs de pré-venda, então provavelmente a gente vai ver aí o Naruto em seu traje de Goku também como um traje jogável nessa versão final. É muito provável que a gente veja isso. Na scan, nós vemos aqui algumas imagens ilustrando boss battles dos 3 jogos. Uma imagem da boss battle aqui do Naruto clássico contra o Gamabunta, do Naruto contra o Kakashi e ali do terceiro Hokage contra a Kyuubi. Lembrando que lá no Naruto Storm 1 a gente tinha essas boss battles que era uma espécie de giant battle. Então a gente tem aqui algumas imagens conceituais mostrando o Naruto, Naruto Senin, o Naruto clássico e também o Naruto Kurama ali atrás, no nível 2, o que é bem legal e também, assim, eu fico me perguntando se vamos ter alguma alteração no caso do Storm 3, porque mostra essa última versão aqui do Naruto ou se somente essa versão estará disponível na campanha como era lá no caso o Storm 3, né? Que tinha aí o Naruto nível 2 como personagem exclusivo de campanha. Lembrando que isso aqui vai ser lançado lá em junho, né? Não temos aqui um dia específico. Eu vi alguns sites colocando lá pro dia 22, mas será lançado em junho, o que me surpreende até. É daqui a mais ou menos dois meses. Então tá bem próximo. É claro que é uma versão remasterizada. Não temos detalhes sobre a questão de resolução ou o Storm Rate, se algo será alterado. Mas se eu pudesse chutar, eu diria que a gente vai ter esses jogos aqui em Full HD a 30 fps. Se vier 60, é um lucro também, mas por hora não dá pra afirmar muita coisa. E, né, por enquanto só foi somente confirmado para PS4, mas lembrando que os jogos de Naruto no Japão, eles estão sendo tratados como exclusivos de PS4 e que, na minha opinião, é uma questão de tempo até que isso seja confirmado para Xbox One e Steam. Então, sobre o Naruto to Boruto Shinobi Striker, né? Eles anunciaram também um novo jogo de Naruto, que é um jogo focado no multiplayer e também de até quatro jogadores que irão lutar entre si, né? Algo até semelhante com o torneio lá do Revolution, nessa questão conceitual. E, assim, aqui diz que no máximo existem oito pessoas que podem mostrar, né, ao que valem lá nesse novo jogo. Então, assim, não ficou muito claro, né, o que isso aqui significa, né? Mas tá dizendo aqui, ele fala de online, não sabemos se é um jogo exclusivo para online, não tem muito detalhe. E aqui diz que até oito pessoas podem aparecer. Só que são traduções em relação à scan, então pode ser que certas informações, elas não estejam tão precisas assim, né? Porque nas imagens, a gente tem aqui, a gente vê quatro ninjas, né? Parecendo uma espécie de Battle Royale mesmo, bem parecido Revolution, mas tem outras fontes que falam que são até oito jogadores. Então, fica a dúvida, sabe? Fica confuso e tudo mais, né? Eu não sei ao certo o que que isso aqui quer dizer pra gente, né? Não dá pra afirmar muito bem. Mas como vocês estão vendo, as imagens, elas são conceituais, elas não estão nem em gráfico do jogo, então provavelmente isso aqui ainda tá em estágio de desenvolvimento. Provavelmente a gente não vai ver isso aqui esse ano ainda, né? E talvez ano que vem. Ao menos que o Shinobi Striker seja um complemento pro Storm 4. Aí sim eu acredito que a gente possa ver o Shinobi Striker ainda esse ano. Porém, por enquanto, a gente tem aqui só algumas imagens conceituais mesmo, nada de muito grande ou muito novo. E assim, me surpreenderia a gente ver um jogo de Naruto somente dedicado no online. Eu acho bem difícil isso aqui. E eu espero que tenha, assim, um modo offline, que tenha batalhas offline. Isso, na minha opinião, é fundamental. Mas, por enquanto, é somente essas novidades que a gente tem, que é o jogo focado em batalhas de multijogador, de 4 jogadores e alguns sites falam em um máximo de 8. Então, não está tão claro isso aqui. Pelo menos nas imagens a gente vê como uma colocação para 4 jogadores. Ele é chamado como um jogo de combates ninja acrobáticos e não tem uma data por enquanto. Então, no mais, galera, é isso. Novidades, assim, excelentes. A gente, sinceramente, não esperava. Principalmente o Storm Trilogy já sai em junho lá no Japão. Então, muito provavelmente, essa vai ser a data ocidental também. O que vai ser muito bom. E a gente espera que venha para Steam e para o Xbox One. Para, finalmente, a galera do Xbox One poder jogar o Storm 2 e, no caso, o Storm 1 e a... Storm 2 não, desculpa. O Storm 1 e a galera da Steam poder jogar o Storm 2 e o Storm 1, né? Já que nenhum dos dois saiu na Steam até então. Então, no mais, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo, jovens. Fui!